Oi vida, será que podemos ficar na amizade colorida? Baseado em fatos reais, acontecem só coisas da vida Sabe aquela minha ex, ela quer virar minha amiga Senta a vida na amizade colorida Senta a vida na amizade colorida Senta a vida na amizade colorida Minha ex quer virar minha amiga Senta a vida na amizade colorida Senta a vida na amizade colorida Chegou seu momento Tu para não ver, tu para não ver Fai, 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 fai Sinto vida na amizade colorida Eu sinto vida na amizade colorida Eu sinto vida na amizade colorida Agora vou te dar comigo Sinto vida na amizade colorida Sinto vida na amizade colorida Sinto vida na amizade colorida Eu boto vida na amizade colorida Boto vida na amizade colorida Boto em você e nas suas amigas Boto vida na amizade colorida Boto vida na amizade colorida Boto vida na amizade colorida Boto em você e nas suas amigas Nesse exato momento, arrasta pra cima Que pro lado só calcinha Fala comigo, blogueirinha Alô seja braba E M modas gosta Stephanie Matos e Niu Alves também Somos só amigos, tá? Eu tenho a biometria Baseado em fatos reais Acontece, são coisas da vida Sabe aquela minha ex Ela quer virar minha amiga Senta a fita na amizade colorida Senta a fita na amizade colorida Senta a fita na amizade colorida Minha ex quer virar minha amiga Senta a fita na amizade colorida Senta a fita na amizade colorida Chegou seu momento Do Paranão Pê Do Paranão Pê Vai, 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 vai Senta a fita na amizade colorida Senta a fita na amizade colorida Bota em você e nas suas amigas Bota o vida na amizade colorida Bota o vida na amizade colorida Bota o vida na amizade colorida Bota em você e nas suas amigas Oi vida Eu amo por lá Eu amo posturas Toma 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 A CIDADE NO BRASIL